Olá amigos, eu sou Fênix Porta Aberta. Bora aqui falar um pouco de aplicação financeira e um pouco dos gráficos que a gente encontra aí nos aplicativos da operadora, certo? Então, o que que ocorre? A gente quando abre lá a janela do aplicativo, da Cotex, por exemplo, você observa lá um monte de gráficos aonde o mercado está subindo, descendo, subindo, descendo, né? E há algumas dificuldades, principalmente para o iniciante, né? Ou para quem não está aí muito, né? Interado das movimentações do mercado, certo? Qual é a hora exata para aplicar, né? E como entender aí aonde colocar o suporte, né? Em que altura colocar o suporte e em que altura colocar a resistência, né? Porque criar as linhas ali é muito fácil. Então, bora daqui, eu vou abrir um gráfico aqui, certo? Para nós observarmos um pouco aqui. Bom, temos aqui, pessoal, a nossa linha de suporte e a nossa linha de resistência, né? Então, o que que ocorre, né? Você vai abrir a janela, vai ter o gráfico lá, certo? Quando você entrar com o gráfico ali, você vai observar ali o seu mercado. Você vai pegar uma parte que o mercado está subindo ou descendo, né? Certo? E ele vai formar um gráfico ali para você, certo? Quando ele formar o gráfico, você vai observando que ele vai tendo algumas movimentações, né? Certo? Então, observamos aqui, né? Na resistência e no suporte, né? Que a gente criou o suporte que colocamos aqui, ó. Quando abriu a primeira, quando ele começou a subir aqui, né? Ele, nós colocamos o suporte aqui, certo? Aí ele subiu até a resistência, certo? Posteriormente, ele desceu, né? Você viu que ele desceu no mesmo alinhamento ali que estava no início? Ele respeitou o suporte e subiu novamente, certo? Subiu novamente e respeitando a resistência, ele desceu, certo? Então, aí nós temos aí uma situação bem interessante, porque nós temos aí já duas situações aí, né? E em seguida ele sobe novamente. Então, nós podemos observar aqui que a primeira situação aqui, ó, quando ele subiu, né? Saiu do suporte aqui e chegou até a resistência e desceu, ele seria, digamos aí, né? Um gráfico, aí seria um acaso, né? Tá? Você abriu o gráfico lá, aí seria um acaso, certo? Mas você observa na movimentação no mercado que quando ele chega novamente, que ele desce e respeita o suporte e sobe novamente, opa! Aí já é uma coincidência, certo? Já é uma coincidência porque você viu que está se formando um padrão, certo? Está se formando um padrão, olha aí, ó. Então, nós temos ali a primeira situação, que é um acaso, certo? Você vai encontrar ali um início da sua transação, da sua aplicação, certo? Você vai traçar uma linha de suporte e uma linha de resistência, né? E você vai pegar aí nas primeiras três aí que você conseguir alinhar o suporte, certo? E o resistência da mesma forma. Então, quando ele se formar esse gráfico aqui, certo? Que é uma das indicações, né? Certo? Você observa aí que ele subiu, né? Desceu. Mas é um acaso. Eu chamo isso de um acaso, certo? Depois ele subiu novamente respeitando ambas as linhas ali, certo? Desceu. Opa! É uma coincidência, né? Certo? Se é uma coincidência, eu fico de olho. Quando ele chega aqui, que ele sobe novamente, que nem ele subiu aí, certo? Ele subiu aí nessa parte aí do... Aqui da terceira sequência ali, certo? Nós observamos um padrão. Aí, tá. Mas qual seria a hora? Uma hora, digamos assim, com mais segurança. Não de 100%. Nós estamos falando de aplicação financeira e o mercado é muito instável. Ele sobe, desce, sobe, desce. Mas aqui podemos observar que tem um padrão muito bacana. Um padrão aí que ele se formou, certo? Você só tem que ter paciência, que é o que acontece com muita gente. O pessoal abre a Cotex, abre o aplicativo, está ali aquele gráfico, né? Aquele gráfico, ela tendência sobe e desce, sobe e desce, né? E você não espera o momento certo de aplicar, certo? Então você tem que estudar o gráfico. Estuda o gráfico, né? Observa qual é a movimentação do mercado. Ele vai vir, com certeza, o mercado vai oscilar, vai subir, descer, subir e descer. Você vai traçar a tua linha de suporte, traçar a tua linha de resistência. Abrir vários pares de moeda, né? E você vai esperar o momento exato, né? Então aqui nós observamos que se a primeira situação seria um acaso e a segunda seria uma coincidência. E daí se formou-se um padrão, então automaticamente ele vai subir, tá? Ele vai subir. Há situações que ele rompe aqui, na terceira situação aqui, né? No padrão aqui ele pode romper, romper para baixo, né? Pode ocorrer isso, mas as possibilidades de você ter um acerto é muito grande. Então quando ele desce aqui, você fica de olho se ele não romper o suporte, você pode entrar com a compra, certo? Aí ó, din din no bolso, né? É tranquilo, né? Porque as possibilidades de ele romper existem, mas são poucas, certo? São poucas, né? Você seguindo um padrão, você vai estar trabalhando no teu análise ali, certo? Então isso aqui é uma das dicas, existem outras dicas maravilhosas aí de trabalhar com aplicação financeira, certo? E com certeza você vai, digamos, escolher aí o momento certo de aplicar, né? Então você poderá observar aí que se nós analisarmos o gráfico, tivermos paciência, né? Paciência para o momento certo, né? Em qualquer circunstância, tanto aqui nós compramos, né? Porque a tendência aqui é subir, como aqui no padrão, quando ele se formou seu padrão aqui, que ele subiu, desceu, subiu, desceu. Quando ele subiu, nós poderíamos ter vendido, né? Vendido nessa última baixa dele, né? Que ele deu uma linha de baixa, certo? Nós poderíamos ter pegado. Quando ele respeitou a resistência na última movimentação dele, nós poderíamos ter comprado, vendido, né? E quando ele respeitou aqui o suporte aqui embaixo, nessa última situação, nós iniciaríamos uma compra, certo? Então aí, uma das dicas, né? Que é dita por mim aqui, dita por vários trends, né? Que trabalham dessa forma, complementam essa movimentação financeira, certo? Então eu espero que você tenha, que esse vídeo tenha sido útil para você, né? E que você acompanhe, né? À medida que eu for tendo possibilidades, eu vou postar mais alguma coisa aí, né? É referente a padrões, porque a facilidade, né? Em vídeos anteriores, a gente trabalhou ali como criar uma linha de suporte, como criar uma linha de resistência, né? A gente entendeu ali que o mercado se movimenta, né? Mas o que eu queria deixar aqui, mais ou menos, nesse vídeo específico, né? É que a... como estudar o gráfico e como escolher a hora certa de você aplicar, né? Comprando ou vendendo, é analisando um gráfico até que esse gráfico se forme um padrão, certo? Né? Certo? Quando ele se formar um padrão, né? Poderá ter uma oscilação, mas ele não vai fugir muito dessa regra não, certo? Então, aqui é uma das dicas muito boas, né? Para ser usada, você só tem que ter paciência, abre, estuda, vários pares de moeda, né? Vê ali como é que está se movimentando, se está embaixo, está em alta, né? E ele vai se formar alguns padrões, né? Um dos padrões utilizados, né? Por grande parte aí que trabalha com o mundo financeiro, é esse daqui, né? É trabalhando com a suporte e resistência, né? Existem outros aí, outros métodos, né? Outras táticas, né? Que também são muito valiosas, certo? Eu espero que você esteja gostando do meu conteúdo, espero que você deixe a sua opinião, a sua pergunta, né? E qualquer coisa que eu souber, eu voltarei aqui a fazer um vídeo para poder ajudá-lo. Como você, eu também sou um iniciante no mundo das finanças, certo? Fica aqui no link dessa descrição, né? O link na descrição deste vídeo, né? Que é da Cotex, para que você abra a sua conta, para que você consiga fazer as suas primeiras aplicações. E também, né? O link de dois canais aí que eu tenho muito reconhecimento, indico, super indico, porque são pessoas de alto conhecimento, né? Que poderão passar mais dicas muito boas para vocês aí. Que é o seu Flávio, o senhor Flávio e o senhor Igor, né? Então, está na descrição do vídeo, não esqueça de acessar, né? E faça parte, faça parte com nós aí, né? Dessa, dessa, desse tipo de conhecimento, certo? Para você que Deus o abençoe, lhe dê aí boas vitórias, bons, ruins, né? Poucos, loss, com os loss apavora, né? Loss é quando você perde, né? É ruim quando você ganha, né? Então, que você tenha sempre o melhor na sua aplicação, né? E que você, digamos, consiga assimilar, né? As dicas que estão aí na plataforma YouTube, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser!